E aí meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Me chamo Patrick Martins, seja bem-vindo ao meu canal Arrochaí Onde aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mundo do arrocha Antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal Tô chegando a marca de 35 mil inscritos Me ajude a chegar a marca dos 40 Eu sou muito grato a todos vocês, tá bom? E vem comigo! Falando mais uma vez, hoje eu vim trazer uma notícia muito triste, muito desagradável Pra um cantor que tá começando agora, né? Se expandir agora Infelizmente aí, vou falar do meu amigo Milcinho Meu amigo Edmilson, da banda Toque 10 Infelizmente aconteceu uma coisa muito, muito ruim Com o nosso parceiro da banda Toque 10 É o cara que vem batalhando há tempos Pra conseguir o seu espaço, levando críticas, tapa na cara E sempre segurando os pés no chão Aí vocês devem estar me perguntando Ah, Patrick, o que foi que aconteceu com o Milcinho, com a banda Toque 10? Eles estão num momento tão bom, tão agradável Pois é, gente Infelizmente o pessoal da banda do Israel Muniz Deixa aqui até um abraço pra banda do Israel Muniz lá Infelizmente o pessoal das plataformas digitais Deu um strike Na banda Toque 10 Com o que fizesse a banda Toque 10 Perder o seu canal com mais de 50 mil inscritos Seu canal no Youtube, né? Por que, Patrick? Eles fizeram isso E por que o Milcinho não teve Como reverter essa situação? Eu vou responder a pergunta pra vocês O Milcinho é um cara muito desligado em plataforma digital Ele é um cara muito desligado em e-mail Ele não vê e-mail Ele não entende muito do meio Tanto é que ele me passou a senha do e-mail dele Me passou e eu verifiquei tudo O que foi que tinha acontecido E ele não tinha conhecimento dessas coisas Que você pode tomar um strike Por usar o conteúdo de outras pessoas Foi o que aconteceu com o Milcinho, né? O Milcinho, pelo fato daquela música A partir de hoje Tu não é mais rapariga Inclusive ele manda até alô pro Israel nos shows, né? Diz que a composição é do Israel Mas não teve jeito Eu acho que ele acabou levando três strikes Ele acabou levando três strikes Com que perdesse o canal Pelo fato dessa música Rapariga Mas e aí ele entrou em contato com o Israel Muniz O Israel Muniz falou Que ia pedir pra empresa tirar lá os strikes e tal Mas a gente não teve nada É... Não obteu sucesso nenhum É foda, viu, velho Tu é doido Mas Deus abençoe o trabalho dele Nunca passo por isso, viu Fazer o quê, né? Por isso que eu aconselhei Ao Milcinho, ao Toque 10 Falei, irmão, é o seguinte A gente não pode esperar pros outros Pela paciência dos outros Então, velho Aproveita que tu tá com a fase boa, né? A gente não pode desistir dos nossos sonhos Vamos começar do zero Crie um novo canal Você é um cara que merece Tem que passar por essas coisas mesmo Né? Tem que passar pra poder aprender, né, velho Infelizmente é essa situação E... Crie um canal novo Vamos divulgar Que vai ser sucesso da mesma forma E tá eu aqui Eu não sou Eu não vim aqui julgar o Israel Muniz O Israel Muniz Trabalha a música A música é dele Mas se eu fosse o Israel Eu olhava pelo lado do menino Que tá começando agora Já levou muito tapa na cara O menino não entendia das plataformas E eu levava em consideração Mas cada um é cada um Venham aqui Encarecidamente pedir a vocês Que se inscrevam Num canal do Milcinho O canal novo Que eu vou deixar aqui na descrição É um carinha que merece pra caramba Gente boa até demais E é isso aí Tamo junto Você que gostou do nosso conteúdo Se inscreva Ativa as notificações Deixa aquele like E tamo junto